É a Karim! Eu vou te falar uma coisa Eu vou te falar uma coisa A Maia, não é que nós vamos brincar com ela Ela vai dar assim como um porco A mãe é mansinha, olha Do outro cachorro, não sei então É o vagabundo É, a namoradinha dela, né, no filme Não parece Tipo eu fazendo aqueles filmes, né Você comprou agora essa roupinha? Comprei já faz um tempinho E eu estou usando porque está ficando pequena a janela É porque ela está grande Não, ela está crescendo É, vai chegar A Maia A Maia é um pouquinho maior que ela É, a Maia é mais velha A Corinha só tem 5 meses Né, Maia Eita, atrás Mais Ai meu Deus Pelo jeito a Maia é bem maior que ela É Olha Eu olho Ozinha Olaughs Ó Olime Fli 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 Amanhã tá com fogo Agora a mãe que tá correndo atrás de você, carinho A mãe que tá correndo atrás de você, carinho A mãe que tá correndo atrás de você, carinho